Bom galera, beleza? Eu vou estar capturando um caralho de boidão Que tá na tela de vocês Que eu tô aqui Eu tô aqui Mano, eu sei Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Velho Não, mano Hoje a gente vai tá capturando ele, tá? Essa Pokéstop aqui A única coisa boa Que ele me deu foi o Alvin E a Pokébola, uma Mano, agora eu sei Eu tô aqui Vamos ver Vamos ver Pronto Ó, o Ficha na Pokébola Ficha na Pokébola Ficha na Pokébola Ficha na Pokébola Filho De Chote lá Defa de Paula o meu bicho atrapalho olha, não é assim olha, é isso o Pokémon não é assim o Pokémon não se... ó o meu último Pokémon o Pokémon o Pokémon o Pokémon foi mais fácil ainda capturar ele do que capturar o esse cara mano, fica na bola, mano mano, mano, bravo mano, mano, mano não, olha o Senhor é babo eu... o Senhor é o Senhor é o Senhor é eu tô esperando o Senhor é o papel o Senhor é 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 o Senhor é